Sandália. Sandália. Eu agradeço porque eu perguntei a Deus. S combined femme. Bebeu sim. A hora que eu considerei que ela andou, ela fica... Eu quero pensar que ele é o Senhor do Padre e o Senhor do Padre. Muito obrigado. Agora, o Senhor do nosso papel vai disponível nos castelhos de Alívio que a gente está. Para que todos confundem o sonho dele na vida. E aí a gente está na cidade. O danado é que isso dá medo da gente. O danado é que a vontade que a gente tem de correr embora sem a minha paz. Porque a gente tem medo de tudo. Isso continua a correr. Mas a gente tem que ser assim.